Isso aqui é um debate sobre a assunção da branquitude de que ela tem sempre esse mérito, né, de opinar sobre tudo. A branquitude, ela acha que ela tem um lugar sagrado aí de opinar. Então a gente escuta muito isso, quando uma pessoa de cabelo crespo alisa o cabelo, ou usa uma plique, usa uma wig, né, peruca. Ah, você deveria assumir, aí tá tão bonita, você tem vergonha. O que que leva essa pessoa a achar que ela tem ingerência sobre essa questão? Não, mas isso talvez não seja só questão da branquitude, vai depender da pessoa, né. No movimento negro mesmo, você não pode ser de direita, sendo negro, senão você é capitão do mato. É a mesma coisa, o movimento negro, é claro que é, pessoas negras tratando outras pessoas negras que têm liberdade para ter o posicionamento ideológico que quiser, como um traidor, um capitão do mato, por exemplo. É a mesma coisa. Hoje eu gostaria de tratar do diálogo entre antropologia e comunicação, de uma maneira um pouco geral, em uma ordem, né, todos os tipos de comunicação, aí, jornalismo, publicidade, comunicação organizacional, relações públicas, um pouco de tudo. Então, a minha primeira introdução para falar um pouco de comunicação para a diversidade. Tá, então, primeiro, por que que é importante a gente falar de antropologia na comunicação e de comunicação para a diversidade? Os ambientes, eles são diversos, quaisquer ambientes, sério. A gente parte da premissa de que, tanto o ambiente de trabalho, quanto o ambiente de relações sociais, um ambiente de qualquer ambiente, ele vai ser formado pela diversidade. Então, essa sensibilidade, ela vai ser fundamental para qualquer tipo de comunicação. Eu estou falando da comunicação entre amigos, entre familiares, qualquer tipo de comunicação mesmo. Por isso que eu tentei trazer eixos diferentes da comunicação, aí, tanto com a publicidade, com relações públicas. Eu sei que aqui tem um curso que chama Comunicação Organizacional, é isso? Exatamente. Você que faz, né? Conta aqui mais um pouquinho, porque eu não conhecia. Basicamente, é um curso que a gente cuda todas as áreas da comunicação, tanto em jornalismo, tanto no audiovisual, quanto no slide. E a gente vai muito para uma vertente de formação, assim, para gestão da comunicação e das organizações. Então, desde a gente ficar ali só na comunidade, ou só, por exemplo, no fato, na notícia, na redação, ou só no audiovisual, no cinema, a gente atua em todas essas frentes, pensando no sucesso da organização. Então, está muito associada a relações públicas, muito associada a imagem da organização, muito associada também a... Ai, esqueci o que chama. Muito associada a imagem da organização, ao posicionamento dela, enfim, ao que ela quer construir, então, vamos lá. A MD quer, tem um profissional de comunicação, contrata um profissional de comunicação adicional para fazer a gestão da comunicação dela. Daí, esse profissional, ele vai conectar todas as frentes de comunicação para o sucesso da imagem da universidade. Então, para que mantenha um discurso homogêneo, assim, no sono, então, tanto, sei lá, desde guiar uma agência de publicidade e dizer, ah, eu quero um comercial de marketing, enfim, que fale que a universidade abriu novas vagas para povos indígenas. Daí, o comercial vai dizer assim, assim, aí esse profissional, o comunicólogo, ele vai... A gente chama de comunicólogo, mas a gente tem debate muito sobre essa terminologia, né, se a gente gosta de ser chamada assim, enfim. É, só jogaram esse nome para a gente, porque tem um curso recente, acho que é 2018, não, 2015, 16, não é? E só tem aqui, não? Só tem aqui no Rio Grande do Sul. Interessante, eu não conhecia, eu conheci, eu fiz, quando eu entrei nas sociais, eu, na verdade, meu sonho era ser jornalista. Eu testei jornalismo na USP, não passei. E aí, na Unicamp, eu prestei em ciências sociais, nem sabia o que era, para falar a verdade, caí nesse mundo. Mas queria ser jornalista. E aí, depois, quando eu terminei em ciências sociais, eu fiz jornalismo, fiz um ano na Casper Libra. Mas aí, eu já estava, no momento, eu não queria mais. Mas, de qualquer forma, eu tentei trazer um apanhadão aqui, eu fiz uma pós-graduação também. Um grande resumo, assim, de Comorgue é que é isso, é um profissional multifacetado. Comorgue? É o... O que chama Comorgue? Multifacetado, multitarefa, multitestesco. E que conseguem ser organizes, um item ministério, uma ordem no dia para um filme, e é que isso é assim. Legal. E, para começar, essa ideia de comunicação intercultural. Comunicação intercultural é um conceito que a gente trabalha bastante no contexto das Nações Unidas, que trabalha com migrantes e refugiados. Aqui, eu quis dar uma ampliada nele, como comunicação para a diversidade. Porque esse intercultural, ele pressupõe, encontra entre diferentes culturas. E eu vou falar aqui sobre várias diversidades que não necessariamente são diferentes culturas. Porque, por exemplo, eu estou falando da diversidade em qualquer ambiente. De diferentes nacionalidades, regionalidades, mas também sexualidade, identidade de gênero, raça, etnia, deficiência. Que isso aqui não dá para a gente definir como uma cultura, mas sim como outros tipos de diversidade. Por isso que eu dei uma ampliada no conceito aqui de comunicação para a diversidade. Em alguns ambientes, essa comunicação intercultural ou para a diversidade, ela pode ser opcional, pode ser uma coisa de cada pessoa. Mas, cada vez mais, ela vai sendo obrigatória, principalmente em ambientes corporativos. Então, o que a gente dava no contexto das Nações Unidas era uma oficina para a comunicação intercultural, para os funcionários em geral. A gente trabalha com gente de muitos países, né, na U. Então, você precisa ser treinado para essa coisa mais do choque cultural mesmo, de nacionalidade. Mas, agora, recentemente, desde que eu estou no doutorado, eu tenho trabalhado bastante com palestra para a empresa. E isso tem subido muito a demanda, assim. Por exemplo, no mês do Orgulho, eu dei várias palestras para a empresa online mesmo, né, falando de como tratar a diversidade sexual dentro dos ambientes empresariais. E aí, é aquele argumento mesmo, né, do tipo, gente feliz produz mais. Então, vamos deixar todo mundo feliz aqui, as pessoas com deficiência, as pessoas que têm identidade de gênero diferente, sexualidade e tudo mais. Então, é um tema que não é mais opcional. É uma realidade, a gente precisa trabalhar para isso, precisa ter todo mundo isso em mente. É reconhecer essas questões, então, saber que existem diferentes identidades de gênero, por exemplo. Saber que existem diferentes orientações sexuais. Saber que existem diferentes etnias. A cognição mesmo de reconhecer que essas questões existem e estão cada vez mais presentes. E essas competências, de uma maneira geral, elas vão estar baseadas e orientadas a conhecer outra pessoa. Não é tão complexo, assim, estar aberto para a diversidade. Não pressupor nada sobre o outro e saber que, do outro lado, pode ter uma imensa diversidade de coisas, né. Então, tudo que a gente já vem falando ao longo desse curso, né, derrubar os estereótipos a partir do contato. Não ir conversar a partir de um pressuposto e conversar aberto, né. Tem alguns exemplos, né, e dicas, assim, dessa coisa da comunicação intercultural. Pontualidade. Pontualidade é um exemplo clássico, né, que em diferentes países, essa noção de pontualidade, ela é diferente. E até aqui mesmo, né, no Brasil, tá rolando até um meme na internet, de uma menina que postou, o aniversário começou há uma hora atrás e eu tô abrindo a mesa. Adivinha o DDD? Cê sabe? Como é que é? 0,21. Minina postou a foto sozinha na mesa do aniversário e falou, o aniversário começou há uma hora atrás e eu sou a primeira. Adivinha o DDD? Jordão de Air. 0,21. Porque no Rio de Janeiro, gente, é inacreditável. As reuniões, elas não começam na hora. É uma coisa que é, falando de uma maneira, não sei se como, cultural mesmo. Então, às vezes, você precisa se adaptar a isso. Brasileiro sofre muito com isso no exterior. Brasileiro que trabalha em organização multinacional. O meu ex-chefe, que era francês, uma vez ele tava em Goa Vista e eu abri o escritório, né? E aí eu cheguei 8h05, o escritório abria azul. E ele já tava lá na porta. E ele falou assim, aí eu, ai, ai, 8h05. Aí ele, mas não, é 8h. Falei, desculpa. Tá bom, sabe? O meu sabãozinho, quase 5 minutos. E, tipo, tá errado, tá certo, não dá pra gente entrar nisso. É uma questão que a gente precisa ter. Essa competência de se adaptar a ambientes em que tem diversidade, né? Mas o que é o cerne disso aí? É tudo que a gente tava falando antes. É o se informar, né? O que não mata ninguém. Não supor gênero de pessoa ou de parceiro. Então, perguntar pro nome. Isso é uma questão que eu sei que é nova, que encontra uma resistência. Mas, assim, perguntar pra uma pessoa que quer ser chamada. Uma coisa que não é difícil, não mata ninguém. E evita constrangimentos. E parceiro também, por exemplo. Eu vivo passando por esse constrangimento e perguntaria pro meu marido. E eu não tenho marido, eu tenho esposo. Então, as pessoas olham pra minha cara e pressupõem que eu tenho marido. Porque eu tenho aliança, porque eu falo que eu sou casada. Então, evitaria muito constrangimento se a pessoa perguntasse, né? Se a pessoa pensasse que podem ser muitas diversas formas de existência que estão ali na sua frente. Até no cartório, quando eu fui casar, isso foi bizarro. Porque eu sou divorciada, né? E o meu primeiro casamento era um homem. Então, na hora que aparece que ele seja nojo de casamento, vocês já viram. Parece escritura, né? De modo. Vai contar todos os donos que você já teve no livro. E o próprio cartório se confundiu com o nome. Cuidado também com imposições decorrentes do não reconhecimento de privilégios e da diversidade, de uma maneira geral, né? Só que é um debate sobre a assunção da branquitude de que ela tem sempre esse mérito de opinar sobre tudo. A branquitude, ela acha que ela tem um lugar sagrado aí de opinar. Então, a gente escuta muito isso. Quando uma pessoa de cabelo crespo alisa o cabelo ou usa uma plique, usa uma wig, peruca. Ah, você deveria assumir. Ah, tá tão bonita, você tem vergonha. Ah, não. Vale, mentira. E tipo, o que leva essa pessoa a achar que ela tem ingerência sobre essa questão? Uma questão que tem tantas outras sensibilidades. É uma polêmica. Porque o público que eu falei que eu quero fazer trans e tal. Eu comentei, a gente... Ah, quase fui identificar, né? Por quê? Porque a gente falou, ah, é a própria questão, porque dá uma questão de 38 mil. Mas é outro debate, não é esse aqui. Não, sim. Tipo, essa questão é difícil, mas... Ah, você... Por que você não vai entrar? Você vai ter... É, isso tem... Eu tava até vendo ontem um curso que tava falando justamente sobre isso. Sobre essa... A branquitude ter crescido com essa ideia de que pode opinar sobre tudo, que cabe em todos os lugares, sabe? Então, ter essa sensibilidade. Pensar se aquilo talvez não tá despertando um monte de gatilho naquela pessoa. Se essa pessoa realmente não quer assumir o cabelo crespo. Se fosse isso, tem outros contextos ali por trás, né? Isso também faz parte dessa comunicação pra diversidade. Mas isso talvez não seja só questão da branquitude. Vai depender da pessoa, né? Talvez no movimento negro mesmo aconteça o inverso disso, né? Pô, mas você tá com vergonha do seu cabelo? Por que que você alisa? Às vezes pode ter um preconceito com a pessoa negra que opta, porque ela se acha mais bonita e ela tem liberdade pra fazer o que quiser com o próprio corpo de alisar o cabelo. Então, é uma questão que não depende de cor pra mim. Depende da imposição que você quer fazer em cima da liberdade do outro. Mas o que eu tô fazendo aqui é de cor, no sentido de que isso acontece muito como uma forma de validação externa. Pode existir uma pessoa negra que fale isso? Pode. Eu, sinceramente, nunca vivi essa experiência. Já viveu? O caso que a gente tratou aqui algumas aulas atrás mesmo, não nesse exemplo específico, mas em um que contrasta e é equivalente, que é o capitão do mato. Você não pode ser de direita sendo negro, senão você é capitão do mato. É a mesma coisa, o movimento negro, é claro que é, pessoas negras tratando outras pessoas negras que têm liberdade pra ter o posicionamento ideológico que quiser como um traidor, um capitão do mato, por exemplo. Então, mas você é uma imposição de um... É, de uma corrente ideológica. Ou você é progressista de esquerda, ou senão você é capitão do mato. Rola muito isso. Tem muito processo na justiça sobre isso. Mas não é isso que eu tô falando, você tá desviando de novo. Ah, não, é um exemplo que não tem a ver com... Não tem a ver com cor, essas imposições, né? Tem a ver com pessoas que querem dominar outras, as relações de poder. Outra coisa. É um fato. Abrível o vídeo pra aprendizado pensando de que a língua é viva. É muito importante a gente pensar nisso. Tem muita gente que fica presa nisso, né? Eu converso muito sobre isso com a minha mãe, sobre essa questão de, por exemplo, o debate de linguagem neutra, ou tipo essa coisa que é muito um senso comum hoje de falar, mas hoje tudo não se pode mais falar. E não é uma questão de a gente ir por esse lado do não se pode mais falar ou se pode falar. É uma questão de pensar que a língua é viva. E de que é importante a gente estar aberto pra essas mudanças que são contextuais e que são culturais. Por exemplo, falar índio. Uma coisa que hoje em dia, tem a própria percepção das pessoas indígenas, é preferido que se fale indígena. Você vai ser linchado na internet, cancelado, você falar índio? Na minha opinião, não deveria ser assim. Você pode até ser, porque é assim que acontece. Mas deveria ser um debate. E o debate é saudável, pra que a língua vá se conformando às realidades que são mutáveis. A mesma coisa, tribo e aldeia. Não se fala tribo. Aldeia é uma linguagem de política pública que eu consigo ouvir, de indígena aldeado. Professor, só uma colocação rápida sobre isso, que também, às vezes, problematizam pra além do que é preciso. Não sei se a senhora viu, mas teve um debate político, que eu acho que foi algum movimento do PT aí, em que falaram lá, a gente quer esclarecer aqui tal coisa, ou escurecer. A senhora viu isso? Já vi várias vezes falar isso. Esclarecer, a senhora acha que é uma palavra também que entraria nisso? Porque eu acho que aí já parte pro exagero, assim. É uma questão de etimologia, né? Porque essa dicotomia do claro e do escuro, e o escuro ser sempre associado ao ruim, tem uma relação histórica mesmo, né? Com o racismo. Tem que mudar todas as palavras, todo o léxico, o dicionário? Não acho. Mas acho que é saudável o debate. Mas nesse contexto de esclarecer uma ideia, por exemplo, também entraria nisso? É, toda a etimologia dessa palavra é clara, né? Esclarecer, clarear, enegrecer. Tem um exemplo clássico, agora eu não estou lembrando. Benegrir. Tudo isso vem desse léxico que... Judiar vem de um judeu. Vem de uma história etimológica que está relacionada a isso. Eu não acho que tem que ser tão radical de mudar o dicionário, mas acho que a gente tem que estar atento pra isso, porque a língua, ela ratifica a posição... E depende de quem é o interlocutor. A pessoa pode se sentir agredida por uma coisa dessas. E aí está no direito dele problematizar, e no direito de quem quiser problematizar também. Quem ouve que vai poder dizer se isso está bom ou não. Se não está bom, onde tem que mudar?